A gente está aqui agora na Holanda, olha a televisão holandesa, olha o que está mostrando. É trembão! Porra, mostrar uma coisa dessa na Holanda, na televisão holandesa é foda, hein? Mas é bom pra caralho. Vem cá, amor. Vem cá, amor. Vem dançar. Vem cá, dançar. Vem dançar. Vem dançar. Vem dançar. Ok, dançar. Você é mó sertaneja, mas quando aparece a câmera, você não é nada de sertaneja, né? É, é, eu vou com o caralho. Ai, foda-se. Vem dançar. Vem dançar. Vem dançar. Vem dançar. A música do cachorrinho. Vem dançar. Aí eu estava ouviu falar o Cícero Milano. Não. Quando você acha que você ouviu demais. Vem dançar. Vem dançar. Corre, Guilson. É a música do cachorrinho. Corre, corre. Corre, meu amor. Esconde aí dentro. É a música do cachorrinho, né? O meu vizinho Um dia se esmou da mão Que quando ele sairia Chegava o Guitardão O Guitardão Me procurou Pra acabar com a traição Me emprestei o meu cachorro Pra ter a confirmação Agora eu vou até dançar Lambada no sertanejo Já que agora É samba, é pagode, é sertanejo Tudo misturado Fazer lambada e sertanejo Alguém já falou sobre isso? Opa Dança lambada E trembão É setanejo, é pagode, é setanejo O meu vizinho 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 Obrigado.